Essa série levou seu título ao pé da letra. Dan, They Scary, ou aqui no Brasil, Eles, o Medo. É a segunda temporada da série Dan, que a gente já tinha visto lá em 2021. Falei um pouco mais sobre ela nesse vídeo, sem spoiler. Já debati o que eu curti dessa segunda temporada, alguns pontos interessantes. Mas no vídeo de hoje, eu quero conversar com spoilers. Tinha prometido esse vídeo, vocês me cobraram esse vídeo no Instagram. Meu Deus, não saiu ainda! Vai sair agora à tarde, porque eu tô gravando à tarde. Já tô correndo pra editar pra vocês, então... É um vídeo que eu gosto de fazer, e eu vou fazer de coração aberto. Tem muita coisa pra falar. E eu quero que vocês assistam todo, tá? Pra comentar, porque o roteiro desse vídeo foi difícil. Então, assista, por favor, engaje. Rolou muita coisa durante a segunda temporada, e eu reuni todos os pontos importantes. E antes de começar a falar sobre todos eles, já deixa o like, que é muito importante. Então, clica lá no botãozinho do like, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes. E me conta nos comentários o que vocês acharam dessa segunda temporada, o que vocês esperam pra uma terceira. Coloca tudo lá, eu quero muito saber. Desde a primeira temporada de Dan, o racismo é o centro da narrativa. E nessa segunda temporada, nós acompanhamos uma policial ali, que tá investigando o assassinato. E também um aspirante ator, que tá querendo encontrar o papel ali adequado. Só que assim, a vida desses dois é apresentada ao longo da temporada, mas elas não tão ali conectadas. Até o final de temporada, que a gente descobre que eles tão mais conectados do que a gente pensava. Os dois compartilham do mesmo passado traumático. Primeiro a gente tem a detetive da homicídios, a Dawn, que teve uma vida repleta de dificuldades. Ela é uma mulher negra que trabalha na polícia no início dos anos 90. A comunidade negra ali despreza ela por ser uma policial. E os colegas policiais dela, que na maioria são brancos, sempre estavam de olho pra punir ela pelos pequenos deslizes que ela poderia cometer. Então assim, não tinha ninguém do lado dela. Mas ela acreditava que pra ela mudar o sistema, que é muito ruim, no caso principalmente o policial, ela tinha que estar dentro desse sistema pra fazer a diferença. Então ela acreditava nisso, que ela poderia mudar o sistema pra comunidade dela. E ela ficava ali dentro, mesmo sofrendo às vezes represário. E acaba que no início da série, a Dawn vê dois casos de homicídio, que as suas vítimas eram negras. E ela presumiu que havia uma questão racial em torno dessas mortes, e que poderia ser um serial killer focado nisso. Só que depois ela acabou percebendo que o assunto era muito mais complexo, né? E a gente também tem o Edmund, que é o nosso segundo personagem principal. Ele é um aspirante ator que tentou várias vezes conseguir um papel ali, num filme, mas nunca passava nos testes, e ainda as pessoas tiravam com a cara dele quando ele fazia esses testes. Porém, ele conhecia uma mulher que prometeu ajudar ele a conseguir um papel. E esse papel era de um serial killer. E acabou que ele incorporou o personagem mais do que ele deveria, né? Isso daí se chama método. Eu entendo você, Edmund. Eu entendo. Só que assim, o Edmund sempre tentou ser doce, ser gentil. Mas essa bondade dele nunca levava ele a lugar algum. E o autocontrole dele foi chegando ao limite ao longo da temporada. E sinceramente, desde o primeiro momento, eu falava pra mim mesmo. Meu Deus, esse cara precisa de um terapeuta, de um psiquiatra, de um psicólogo, o que seja. Ele precisa de acompanhamento médio. Mas mesmo pensando isso, eu também sabia que ele era mais esquisito do que é normal. Tipo assim, eu não sentia que ele era uma pessoa ruim. Eu sentia que ele tinha questões a serem tratadas, mas não necessariamente ele era ruim. Porém, o ator era tão bom que ele realmente passava uma energia bem pesada pra esse personagem. Eu não sei se você sentiu a mesma energia que eu sentia. Mas a energia desse personagem era pesada nesse primeiro momento. E eu até imaginava que ele tinha talvez uma pré-condição a ser meio esquizofrênico pelas coisas que ele fazia. E essa pré-condição até pode ter deixado ele mais impulsivo. E ele amedrontou aquela garota de programa num ponto da temporada. Mas a polícia apareceu a tempo, né? De acontecer algo ruim. E ele foi detido e interrogado. E ele mesmo queria ser taxado como um assassino aí que tava rondando as ruas. Ele tentou convencer a polícia de que ele era um serial killer de fato, né? Falou um monte de coisa pra ele. Mas era tudo as coisas do roteiro que ele tava ensaiando pra ser serial killer num filme, né? Então assim, isso só mostrou o quão doido ele era. Tipo, ser incriminado por ser um serial killer que ele nem era. A polícia já deveria ter prendido nesse momento. E quando a polícia descobre que ele não era o serial killer e desdenha da cara dele, ele fica ainda mais puro. E é aí que ele se torna o serial killer, né? Porque ele vai atrás da primeira vítima, que é o assistente de elenco Donovan. Que riu da cara do Edmund na sua audição ali no começo da série. E ele quebrou os ossos do Donovan, dirigiu até o deserto pra se livrar do corpo e matar ele. Mas assim, o Edmund não era um assassino e até hesitou na hora de matá-lo. Mas acabou matando ali com várias pasadas na cara, porque ele precisava eliminar as provas que era o próprio Donovan. E essa foi a primeira vítima do Edmund, mas essa morte aí mudou ele pra sempre. E também, essa tal morte serviu de inspiração pras mortes sobrenaturais que aconteceriam depois e seriam causadas pelo alter ego dele, o medo. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora a gente precisa conversar sobre a mãe da Dawn, a Athena. A gente descobre que na verdade é a mãe adotiva dela. E durante a temporada, a Athena ficou escondendo esse tal segredo. E tudo começou a chegar ao limite quando o neto dela, o Carl, foi atormentado por algo sobrenatural. E isso levou a Athena a ir até a caixa preta que tava escondida. Ela também ali teve que confessar pra Dawn que ela era a filha adotiva dela. E eu super entendi os pontos da Athena nunca contar pra Dawn que ela era adotada. Faz muito sentido na minha cabeça os motivos que ela tinha. Mas ao mesmo tempo, ela tava super errada. Eu entendo que a Dawn tava tendo uma ótima vida e as coisas poderiam mudar a partir do momento que ela descobrisse que ela era adotada. Mas gente, esconder o fato de que a Dawn tinha um irmão gêmeo é complicado. E esse irmão gêmeo ainda por cima era o Edmund. E a Tina meio que nunca contou isso pra Dawn. E o pior, fez ela acreditar que esse irmão na verdade era fruto da imaginação dela. E falou que era um amigo imaginário. Mas o espírito que tava atormentando durante a temporada, que era o alter ego do próprio Edmund, fez a Tina contar tudo pra Dawn. E também deu uma assombradinha na Tina, né? Já que ela encontrou a Raggedy End no porão da casa. E essa boneca tem um baita significado na temporada. Primeiro que ela é considerada racista por causa das suas características faciais e do seu cabelo. Além disso, ela era uma boneca usada também pra espancar, bater, jogar longe, enforcar. Então assim, era uma boneca complicada. E ela também tá ligada a um caso de 1953, do Douglas P. Adams, que assassinou brutalmente a esposa e a filha, sem qualquer motivo aparente. E o que mais chocou nesse caso foi uma versão maior da boneca Raggedy End, sentada numa cadeira, olhando pro cadáver da criança. E acaba que a temporada utiliza desse caso real, de uma maneira um pouco mais lúdica, pra colocar o Edmund e a Raggedy End como uma junção que seria a entidade sobrenatural, utilizada aí durante a temporada. E isso até deixou um questionamento na minha cabeça. Será que a entidade sobrenatural converteu toda essa angústia, essa raiva do Edmund, pra realmente se fudir com ele e ficar mais poderosa a ponto de atormentar os seres humanos? Até porque a gente sabe que uma das coisas que mais o Edmund já era obstinado quando era viva era encontrar a irmã dele. E agora que ele virou entidade, ele começou a matar pra chamar a atenção da Dawn pra ele. Então esses questionamentos ficaram pairando na minha cabeça com a Tati e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no final do vídeo. Porque agora vamos voltar a falar sobre a mãe da Dawn, a Tina, que realmente pegou os dois gêmeos pra cuidar. E eles eram muito inseparáveis, mas o Edmund já era uma criança difícil, segundo a Tina. E ela odiava o fato dele ser profundamente apegado a essa tal boneca. Tanto que ela se livrou da boneca, mas o Edmund sempre trazia de volta pra casa. E a gota d'água pra Tina foi quando ela levou a Dawn até o parque. E o marido dela, o William, ficou com o Edmund em casa. E esse marido tinha um problema cardíaco. E quando ela voltou do parque, ela encontrou ele morto no chão, enquanto o Edmund brincava com o remédio ao lado dele. E tipo, não era culpa do Edmund, ele ter morrido. Tipo assim, ter uma parada cardíaca não é culpa de uma criança, mas ela jogou a culpa nele. E acabou que ela não conseguia mais conviver com ele ali, lembrando disso. E ela decidiu devolver o Edmund ao lar dotivo. E isso partiu o coração dela, fica muito claro, sabe? E não só o dela, como o da Dawn, que ficou chorando pelo irmão. E pra ajudar a libertar ali a Dawn dessa ausência, né, do irmão. A própria Tina falou pra ela que, na verdade, esse irmão era um amigo imaginário. Então assim, foi todo um joguinho feito por trás, né, dessa relação desses irmãos adotivos. E foi muito doida toda essa revelação nesse momento. Tanto que a Tina descobre no final que ela tava sendo punida pelo ser sobrenatural por conta disso do passado. E a Dawn aos poucos, né, foi descobrindo mais sobre esse teu irmão. E ela percebeu que dois anos antes de tudo acontecer, o irmão tirou a própria vida. E ela já conectou a com o B e percebeu que quem tava assombrando ela e as pessoas era esse irmão dela. Tanto que ela até concluiu que cada assassinato tava ligado de alguma forma com a vida dela e com a do irmão. Bom, primeiro a gente teve a mãe adotiva deles, que foi enfiada dentro do armário onde a Dawn e o Edmund se escondiam da violência doméstica. O traficante com o bebê, que usava essa criança pra esconder suas atividades, assim como a mãe adotiva. Assim como também o bebê chorava sem parar, a mesma coisa que a Tina diz que o Edmund fazia. As irmãs gêmeas também, que eram tão inseparáveis quanto a Dawn e o Edmund, também foram mortos. O Ben, aquele garoto que tinha o irmão que foi mandado de volta pro México. Assim como o Edmund foi retirado ali da sua casa e levado pra um lado adotivo. E ele também, no final das contas, se livrou da Tina, decapitando ela naquela cena bem pesada. Eu gostei bastante dessa cena. E ele começou a amedrontar o sobrinho dele, o Kel. Mas isso daí não foi uma das coisas mais dual da temporada, até porque o Kel viveu. Mas o Kel também entregou uma das cenas mais legais, que foi da banda Marcial, que eu falei no vídeo anterior. E assim, durante a temporada, parecia que a linha do tempo da Dawn e do Edmund era a mesma. Mas a gente percebeu que a linha do tempo da Dawn, investigando as mortes, era em 91. E a linha do tempo do Edmund ficando meio biruta, era em 89. E quando eu percebi isso, né, teve essa revelação, eu fiquei... Como eu não percebi isso antes? Mas foi muito bom a gente acompanhar todo o desenvolvimento do Edmund. Pra mim, ele foi um dos personagens mais bem desenvolvidos. A gente percebeu que ele teve uma vida bem difícil, foi abandonado pela Tina no começo. Depois ele caiu em outra família adotiva. Que era daqueles brancos que ele vai na festa no episódio 4. Mas esses mesmos pais devolveram ele pro sistema de adoção, depois de um tempo, com 12 anos. E pegaram outro jovem negro, só pra aparecer ali na sociedade, com aquele status de... Somos duas pessoas. Ah, eu fico indignado quando eu vejo essas coisas, gente. Ah, essa série realmente, ó, fica aqui em palavra. Porém, o maior arrependimento do Edmund foi ter sido separado da Dawn, isso fica muito claro. Tanto que ele foi atrás dela depois de vários anos. Mas ele descobriu onde ela morava, visitou ela dois anos antes de tudo acontecer, das mortes no caso. Mas ela foi receosa ali com ele, tratou ele um pouco mal. E era óbvio que ela ia tratar ele assim, né? Um cara que você nem conhece entra na sua casa, fala que é seu novo vizinho. O cara não consegue responder as perguntas mínimas que você faz pra ele. E ele também age como um tapado. Sinceramente, eu acho que o Edmund age de uma maneira tão esquisita, ele não consegue agir de uma maneira normal. Ah, ele ficou fora, ficou animado de ver a irmã. Tudo bem, gente, mas age de uma maneira normal. A falta de comunicação do Edmund durante a temporada sempre me deixava incomodado. Eu super entendo que muita gente ao redor dele deixava ele decepcionado, a vida dele não foi fácil. Mas o que custava falar pra Dawn que eles eram irmãos gêmeos? Ela ia pesquisar e ela ia encontrar a verdade, que era basicamente o que ele tava dizendo. Mas não, ele foi lá, engoliu seco, foi embora. E acabou somatizando todas as decepções que ele teve na vida e tirou a própria vida. E nisso ele virou o medo, que é o monstro da temporada, ou até mesmo, como é conhecido, o homem do cabelo ruivo. Ele é uma versão demoníaca do Edmund, que quer se vingar pelo seu passado traumático. E no final de temporada, ele acaba sequestrando o filho da Dawn, o Kel, pra fazer a Dawn ir até ele. E ele trouxe ela de volta ao lar adotivo, pra lembrar ela do passado junto com ele. Então ela foi pra realidade alternativa que ele criou, onde a gente encontra o pequeno Edmund, que ajudou a própria Dawn na mãe adotiva furiosa. Aí a Dawn percebeu que ela lembrava daquele esconderijo embaixo da pia, porque era onde ela se escondia, dessa mãe adotiva. O Edmund também lembrou a Dawn sobre o trauma infligido que eles sofriam quando eram pequenos. E também tinha uma caixa pequena e vermelha, onde essa mulher trancava a Dawn pra punir ela. E depois de tudo que eles passaram, ele não conseguia aceitar que a Dawn não se lembrava dele. Mas não era culpa dela, a Tina fez ela esquecer dele. E ela era muito pequena. Mas na cabeça dele, ela deveria dar o amor que ele nunca teve. E ela deu as costas pra ele quando ele foi procurar esse amor, que era na cena lá onde ele foi até a casa dela. E o plano do Edmund maligno era sugar a alma da Dawn pra criar uma versão maligna dela, assim como a dele. E aí os dois viveriam juntos nessa eternidade, blá blá blá, pipa, 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 uma coisa bem filminosa do Jordan Peele. Mas a Dawn lembrou o Edmund nesse momento das lembranças boas que eles tinham. Ela começou a relembrar mesmo. E a outra versão da Dawn, que ainda não era maligna, ajudou ela a confrontar o lago maligno do Edmund. E a mistura dessas boas memórias acabou derrotando ele. E quando a Dawn aceitou o Edmund como irmão e afirmou que amava ele de qualquer maneira, o corpo demoníaco dele começou a entrar em colapso. Então acabou que o mal deixou o corpo do Edmund. E a Dawn finalmente conseguiu ver o seu irmão verdadeiro e o espírito dele se libertou. Porque ele, no caso, conseguiu o que ele tanto queria, que era ser notado e ser amado por alguém. E também ter a atenção da irmã dele. Essa temporada sempre foi sobre isso, sobre conexões familiares, assim como a primeira, né? Mas essa foi mais focada nos irmãos. E esse final foi marcado por várias coisas acontecendo. Como, por exemplo, o McKinney, aquele policial bem chato e bem racista, foi morto com um tiro pela Dawn. E o corpo policial decidiu culpar ele ali pelas mortes que aconteceram. Já que ninguém ia colocar as mortes como algo sobrenatural. A Dawn derrotou ali o medo, que era o grande vilão da temporada. Se demitiu da polícia depois de tanto culparem ela e tentarem jogar ela contra os outros. Ela voltava a viver com a sua família. E assim, eu não posso mentir. Eu achei a forma com que ela derrotou o vilão bem abaixo do esperado, pela temporada que foi muito boa. Mas eu passei pano, porque eu entendi que, às vezes, a bondade vai valer muito mais do que uma batalha física. E ainda nesse final, a Dawn decidiu investigar um pouco mais sobre o seu passado. E foi até a caixa preta que a mãe dela escondia. Que tinha várias coisas da sua infância. Lá ela encontrou uma foto dela e do Edmund. Mas também ela percebeu que tinha outra fotografia grudada atrás dessa foto. E ela encontrou a foto da família Emery. Que estrelou a primeira temporada de them. E a gente descobre aí, num flashback que aparece durante a revelação, que a Dawn e o Edmund eram gêmeos da filha mais velha, Ruby. E ela decidiu ali, tirar eles de toda essa loucura que ela viveu. E entregar eles pra adoção, pra viverem com uma família melhor. Ela não queria compartilhar os traumas do passado com essas crianças. Não queria que eles sofressem. Ela acha que eles mereciam um lugar melhor pra viver. E ela, antes de entregar eles, deu ali as bonecas raggedy, pra eles sempre lembrarem desse passado. E isso talvez seja o motivo do Edmund se tão apegado a essa boneca. Talvez realmente ele sentia que era algo importante. E essa linhagem familiar dos Emery's deve ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe muito bem no passado. Pra eles serem amaldiçoados, né? Porque eles são amaldiçoados. O Edmund foi a pessoa mais afetada porque ele era mais frágil emocionalmente. E quando a Dawn descobre toda essa linhagem familiar dela nesse final. A gente vê o sapateador aparecendo. Aquele cara da primeira temporada bem assustador. Ele sobe as escadas. Chega ali no quarto de adultar. E a temporada termina com ele sorrindo de uma maneira bem drontadora pra ela. E assim, teremos terceira temporada? Não sei, mas eu quero muito. E pra quem não lembra, esse sapateador atormentou o avô da Dawn na temporada anterior. E talvez atormente ela numa terceira temporada. Faça ela questionar todas as virtudes dela como uma mulher negra. Coloque um checkmate. Faça talvez ela se vingar de pessoas que talvez tenha machucado ela dentro da polícia. Não sabemos o que vai acontecer. Ou até mesmo, esse sapateador invada a vida dela. E começa a atormentar o que é o filho dela. Tem muitas possibilidades pra uma terceira temporada até mesmo. Colocar ali esse sapateador pra ganhar um backstory na terceira temporada sobre o porquê ele assombra essa família. Eu não sei ao certo qual seria o tema da terceira temporada. Mas eu sei que traria novamente o debate sobre racismo e trauma geracional. Que é abordado nas duas temporadas até agora. E notem que a temporada também traz muito uma bagagem interessante pra vocês analisarem enquanto vocês assistem. Que é basicamente assim. Os personagens passam por muita degradação social e marginalização. E a entidade que atormenta eles, a cada vez ali que eles sofrem isso, fica mais e mais forte e agressiva. E além disso, eu acho que o personagem ali que sofre esse trauma, tem uma conexão com a coisa que tá assombrando ele. Tanto que o espírito toma forma de algo que essa pessoa é muito conectada. Ou que essa pessoa luta muito pra esquecer ou pra superar. Na primeira temporada, o pai foi atormentado pelo sapateador. Porque os chefes dele e os colegas brancos agiam como se ele estivesse sapateando a cada novo passo que ele dava. Enquanto a Ruby teve aquele enredo de querer ser branca. E por isso a gente teve aquela cena lá, dela tirando a mão ali de dentro de um balde com tinta branca passando no rosto. As constantes aparições dos fantasmas. E na segunda temporada, parece que o espírito assumiu a forma do Reg Andy. Não pra zombar ali do Edmund, mas pra atrair o Edmund pra fazer o mal. Já que esse espírito se alimentava da infelicidade e da solidão desse personagem. Todal nunca foi afetada por esse mal, porque ela tinha um ambiente acolhedor e familiar e estável. Porém, acabou que o sapateador apareceu nesse final, porque depois de todo esse caos que ela viveu, ela estava suscetível a isso. Então quando ela desistiu de trabalhar na polícia, depois de muita autodepreciação, muita culpa. Isso acabou fazendo com que esse espírito aparecesse do lado dela pra sugar essas energias ruins e transformar em algo pior. Enfim, é só uma teoria. Pode estar certa ou pode estar errada, mas eu acho que... O que é legal nessa série são as interpretações diferentes e eu quero saber de você. O que você achou dessa temporada? Espero de uma terceira. Coloca tudo nos comentários. Clica no like, é muito importante. Se inscreve com mais conteúdos, eu fico por aqui. Um beijo e tchau.